Fala galera do YouTube, aqui é a HowBase e estou passando aí para deixar mais um videozinho para vocês. Um videozinho onde eu mostro algumas gambiarras, inclusive algumas dessas gambiarras eu consegui coletar aí juntamente a SlapBaseBR, o maior portal de memes de contrabaixo do Brasil, inclusive o curso que eu estou anunciando aí de contrabaixo em parceria com a SlapBaseBR mais o professor Júnior Muniz. Então, se você tem interesse aí em conhecer o curso, pagando muito pouco, ter a oportunidade de virar um baixista pica das galáxias, então clica no primeiro link na descrição, que por apenas R$ 75,00 você tem acesso ao portal que possibilitará você a começar os seus treinos a partir de agora. Então, aproveite a quarentena e treine no contrabaixo e vire o próximo mestre dos grupos. Então, sem muita enrolação, vamos começar! Então, vamos lá! Primeira gambiarra que a gente tem aqui. Gente, é uma vassoura isso, cara! Uma vassoura... Olha só, cara! Eles colocaram duas cordas no captador deitado, cara, e uma vassoura, mano! Agora ninguém pode mais de zoar, se você ficar tocando uma vassoura lá, pá, boa! Muito doido! E a caixa ainda é uma Stunner, cara! Uma Stunner B-150, igual a que eu tenho! Caramba, cara! Que doideira, gente! Uma vassoura! É molha, pá! É bom pra tocar... Se o seu braço, por acaso, ele quebrar, aconteceu o problema aí, ó! Só tacar uns parafusos malucos aí, uma chapa de aço e pronto! Não solta nunca mais, pá! Que troço doido, gente! Imagina, pá, ter eu fazer alguma nota ali em farra pra raspar a mão naquilo ali, gente! Cruz credo! Deve ser horrível, cara! Tá maluco! Fola a mão tudo! É isso aí, ó! Na falta de um compressor aí, um pedal compressor, aí, ó! Só adaptar aí o compressor de ar que é igualzinho, pá! Minha nossa senhora, cara! As ideias! Você é maluca? Estão viajando, né? Aí, na falta de grana, ó! Se você quiser ter o seu contrabaixo aí com a marca Pica, é só você fazer isso! Você mete ali uma fita crepe e desenha, né? Usa seus dotes artísticos e desenha lá a Fender, entendeu? Você transforma o seu Giannini em um Fender! Olha só que maneiro! Ah! Que lindo, cara! Cara, o que é isso que eu tô vendo aqui, gente? Eu acho que esse baixo é um Fender mesmo, cara! Olha só esse Plate! Isso é de um Fender, acho que é 57, 67, alguma coisa assim! Eu esqueci agora! Mas isso daí é Plate de Fender! Tô achando que esse baixo é Fender mesmo! O cara furou o baixo todo, velho! É muito doido, mano! Mas pelo menos deve estar levinho, né? O Vincinato é um Xenio! Ah, esse é muito bom, cara! O cara transformou um banheiro e um baixo acústico, tá vendo? Na falta aí, ó, de um baixo acústico aí, você pode transformar sua banheira em baixo acústico! E aí, se você quisesse, depois desmonta ele e eu tome um banhozinho, tá vendo? Olha só! Multiuso, cara! Multiuso! Pense fora da caixa! Nossa Senhora! Ah, não, cara! Cruzcrevo! Eu tenho agonia, agonia quando a corda tá colocada errada, velho! Não dá, não dá! Quando eu tava gravando lá o vídeo lá, procurando baixos por 600 reais, apareceu um e olha a reação que eu tive! Então, são baixos que eu não cheguei a testar aqui pro canal! Ah, não! Ah, não, velho! Ah, não! Ó, o que me dá ranço da vida é colocar a corda assim no baixo! Quem coloca a corda assim no baixo, cara, não é possível! A mulher deve tá dormindo de calça, não deve tá tomando um bom café da manhã! Cara, isso não tá certo! Não tá certo, não! Você bota a corda direito, cara! A corda pra vir pro outro lado aqui, velho! Aqui, ó! A corda vem aqui, aí vira aqui! Igual aqui do lado de cá, só aqui invertido! Pô, todo mundo bota... Estou ficando nervoso! Velho, não dá! Só não dá! Cruzcrevo! Agora vai chegar uma sessão pra vocês de como você vai fazer quando o seu nut quebrar, né? O nut, no caso, é aquele ossinho, né? Ou aquela parte branca que sustenta ali, né? As cordas no início da escala, né? E quando aquilo quebrar, você tem algumas opções! Você pode usar um lápis, né? Esse daqui ainda é um Faber-Castell e parece ser um 5B, né? Lápis de desenho! Você pode usar um graveto, entendeu? Dá certinho, ó! Você pode ver que as cordas nem tão cortando ele, nem tá atrapalhando, entendeu? Tá suave! Você pode usar um osso, entendeu? Você tá lá no churrasquinho lá, pô, come lázinha de frango, aí rancou assim fora, entendeu? Aí você tem um nut de osso, só que, né? Osso mesmo! E aí você também pode usar um prego, entendeu? E olha que tá escrito feno ali, mas, sei lá, eu tenho as dúvidas se você não feno é mesmo, hein? Aí, eu não prego não, tá vendo? Então, mais uma situação que seu baixo cai e a parte de cima dele, né? A mão dele quebra! Olha o que você pode fazer! Você pode chapar ali um parafuso, um, né? Nossa, uma porca arruela! Que coisa horrenda, gente! Meu Deus do céu! Gente, leva no Luthier, cara! Leva no Luthier que ele cola, ele faz um trabalhinho ali que, pô, fica show! E, às vezes, nem sai tão cara assim, entendeu? Pô, mete um negócio desse, cara! Tá maluco, velho! Quando eu tô muito doido, o outro me controlo! Ah, isso aqui é legal, ó! Vou dar uns 5 segundos pra vocês tentarem perceber o que é isso aí! Pra quem não conseguiu identificar, isso daqui é uma tábua de passar roupa, galera! É, transformaram uma tábua de passar roupa em um baixo acústico, olha só! Pô, fiquei curioso! Deve ser bacana! É a verdade! Se seus móveis quebram, você tem uma solução aí mais prática, mais rápida, que é chapar ali uma torneira! Entendeu, ó! Funciona! E detalhe, você ainda pode fortalecer ali a entrada ali do contrabaixo, ó! Fica show! Você nunca mais vai ter problema de ruído! Se você quiser botar um médio, um grave, um aumentar ou diminuir o tono ali, ó! Tudo acessível, tudo show, mano! Nossa senhora, cara! Tava ruim! Agora parece que piorou! E é isso! Essas foram as gambiarras de hoje, galera! Se você tiver aí uma foto ou você tiver algum baixo que tenha uma gambiarra, manda lá pra minha página lá, é, arroba HowBaseCovers no Facebook, tá? Ou então pode mandar pra mim no meu Instagram, arroba HowBaseYT, siga também meu Instagram de informática, HowBaseTech, beleza? E, claro, se inscreva, deixa o like, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam ver essa gambiarra maluca aí! E é isso! Vamos junto, galera! Um abraço e até a próxima!